Hey, hey, yo Infelizmente a gente vai vendo Os jovens de hoje se matando por veneno Buscam a fama e só encontram a lama No fundo do poço uma voz pro Deus clama E aí, ele vai entrar Não importa a maneira que você está Deus não olha a vez de prender Deus não olha a cor Deus não olha o pecado, mas arrependido o pecador Pois eu vou falando, cantando, contando Com os monos mudando, porque logo mais Já está chegando E ele quer vir e vir te resgatando E vir te resgatando Isso é zica, papo de maldade a que parou Quando Deus na minha vida chegou Me ensinou a não guardar rancor E o ódio no meu coração, Cristo arrancou Hoje sou filho do Senhor Passado, apagado e jogo Na minha vida reiniciou E aqui eu vou marchando Pois a vida é um jogo de guerra E hoje eu estou ganhando Então, vamos lá Abraço a visão para o horizonte Você enxergar Deus sempre vai querer sua vida melhorar Basta você querer a ajuda Por isso eu não posso parar Se eu parar para o mundo, quem de Deus vai pregar? Porque hoje o pecado há de dominar Real, tá de dominar Mas eu não Eu falo de Jesus Através do rap, trago da mensagem da cruz E venho com Cientizar Que apesar das lutas O mar saída sempre terá Se sua vida tá no vermelho Deus é o verde para ganhar Ah, não façam O som para a fama eu ganhar Faço o som para de Deus para eu poder falar Porque eu quero ajudar a molecada que é dessa vida ruim escapar Então, mano, mina, se liga Saia dessa vida antes que tarde seja Ainda há tempo para melhorar Ainda há tempo para trajetos novos formular E as suas bases você fixar Real, fixar Deus é a certeza que seus sonhos vão se realizar Então, bro, volte a sonhar Se está queimando, então deixa queimar Deixa queimar Pois muitos querem se afastar de Elohim Porque o orgulho os tirou do jardim Mas eu sei que sua presença Colocou jardim em mim Mulher se iludindo com homem E homem que mulher Mas eu sei que só tu lindo és Graças a ti Hoje eu sei quem eu sou Por isso, glória, glória A ti eu dou Ao Senhor Meu Salvador Maestro de Todo louvor Hoje eu te peço Venha visitar A casa dele E a casa dela Ajude as quebadas Evitando o sangue nela Eu sei que a guerra O Senhor pode cessar Mas sem a guerra Muitos não iriam mudar Então venha colocar No coração de cada um No coração de cada um No coração de cada um O desejo de Te adorar No coração de cada um No coração de cada um No coração de cada um Obrigado.